Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Dani e esse é o canal Mamina Especial e no vídeo de hoje é vídeo de momento festeira, projeto pra vocês então vamos ver o que a gente vai fazer? E aí Então pessoal, como eu disse na intro, hoje é dia de momento festeira e o tema desse mês, como vocês já viram no título aí embaixo é Chaves confesso que eu não sou uma das fãs do Chaves sou uma das poucas pessoas que eu conheço que não gosta de Chaves a sério não sou fã do Chaves mas o tema do Chaves eu acho muito legal pra festinha eu acho que é um tema bem rico e dá pra trabalhar bastante coisa neles e o tema desse mês do nosso momento festeira vai ser Chaves então eu e minhas amigas Amanda do canal e as crianças e Thaísa do canal Thaísa Alves vamos cada uma trazer uma ideia pra vocês nesse tema e eu, a minha ideia pro tema Chaves que eu vou trazer pra vocês é este centro de mesa feito com lata de leite que é pra lembrar o barril do Chaves que é uma marca muito registrada do personagem que ele dorme dentro de um barril então se você quer aprender a fazer continua assistindo aí gente vamos começar pelo material a gente vai precisar da lata, né? eu tô usando essa aqui de Peja Chu que é o suplemento que a Vi toma de 400 gramas uma imagem do Chaves pra gente fazer, colocar ele saindo do barril eu tô usando a imagem impressa se você preferir você pode fazer o bonequinho também de EVA tá? EVA marrom cola quente régua, tesoura, lápis e um dia de cera marronzinho da mesma cor do EVA tá? vamos começar? você vai medir primeiramente a circunferência da sua lata e a altura dela e aí você vai cortar um pedaço de EVA que dê pra dar a volta na lata com a mesma altura da lata só que você aí corta uns 4 cm a mais na altura pra dar uma sobra em cima e uma sobra embaixo pra gente fazer o acabamento então vai sobrar um pouco pra cima e um pouco pra baixo pra gente dar o acabamento na lata tá? então aí eu cortei aqui a minha tira você vai marcar, né? os 2 cm da sobra então eu marquei aqui a sobra vou marcar pra cá a sobra também que é a parte que a gente vai virar pra dar o acabamento então a gente vira pra dentro vira pro fundo da lata vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer pra dar o acabamento mais legal na lata e aí você vai vir marcando com a régua nessa parte aqui que ficou que é a parte que vai aparecer em volta da lata você vai apoiar aqui a régua e você vai marcar cada 1,5 cm 1,5 cm 3, 4,5 cm e vai marcar em toda a reta dividir tudo isso aqui por 1,5 cm e aí você vai vir nas marcações que você fez aqui com a régua e aí você vai pegar o giz que a gente tá usando e vai riscar com o giz por que com o giz? que é pra deixar esse risco aqui assim estão vendo? você vai fazer isso em todo o EVA então eu fiz a marcação em todo o EVA tá vendo? com o giz isso é pra fazer aquela divisãozinha e lembrar como se fosse as ripas que tem no barril sabe? que o barril ele é todo cheio de ripinha então isso é pra lembrar as ripinhas do barril quando a gente montar na lata vai dar esse efeito aí agora a gente não colou na lata eu botei a cola que a gente foi esquentando ali eu vou vir aqui com a tesoura e aquele a mais que a gente fez você vai vir cortando tá vendo? faz vários cortezinhos nele assim que fica mais fácil de você dobrar ele depois ou pra baixo ou pra dentro da lata como a gente vai fazer então eu vim picando todo ele lembrando que você vai cortar só até a marcação que você fez tá? então eu picotei dos dois lados agora a gente vai encapar a lata posicionar a lata aqui ajusta pra ver onde vai ficar certinho e vamos colar com a cola quente eu colei o EVA em toda a volta da lata agora a gente vai fazer os acabamentos tanto aqui pra baixo com as nossas partes quanto pra dentro na parte de cima então é o mesmo esquema com a cola quente a gente vai passando a cola na lata e colando e colando esses fiapinhos que a gente cortou de EVA então a gente colou pra dentro e pra baixo pra dar acabamento na lata aqui embaixo ficou esse fundo cheio feio aqui assim então pra dar acabamento aqui a gente vai passar cola e vai colar um círculo de EVA aqui pra tampar essa parte então a gente colou aqui o EVA e deu acabamento nessa parte de baixo pra dar efeito de barril tem as tiras que passam aqui assim ao longo do barril eu cortei tiras de EVA da largura da lata com um centímetro e meio de altura que é o que a gente fez aqui ó de tira pra ficar como se fosse do mesmo tamanho e a gente vai colar três uma aqui na beiradinha uma na base e a outra no meio da lata lembrando de começar a colar sempre por aqui pela mesma emenda que a gente colou o primeiro pra ficar com acabamento melhor tá então vamos colar? as tiras dando a volta a gente tem o nosso barrilzinho já montado agora só vai encaixar o Chaves entre os detalhes pra terminar o nosso centro de mesa então a gente vai começar colando o Chaves como eu falei eu tô usando a imagem impressa do Chaves mas se você quiser você pode fazer o bonequinho de EVA eu achei mais prático com a imagem impressa então eu vou posicionar ele aqui como se ele estivesse saindo do barril pra ver onde ele vai ficar e aí a gente vem com a cola e cola aí ele vai ficar lá ó saindo do barrilzinho ó que bonitinho e agora a gente vai decorar a decoração você faz da forma que você preferir eu vou decorar o meu aqui e já mostro pra vocês como que eu fiz então eu fiz um catavento com EVA de glitter verde e coloquei lá dentro espetado na argila e aqui pra tampar a argila eu coloquei pedacinho de papel de seda você pode colocar também aquele só cocó sabe? com balinha pra tampar e ficou assim no centro de mesa do Chaves e aí se você não quiser usar o catavento fiz uma outra versão que é só o barril com o Chaves e dentro eu coloquei em vez de balinha coloquei gulazemas coloquei um todinho coloquei uma bolacha salgada e uma bolacha doce e aí ficaria assim só o Chaves no barril que também fica legal então pessoal gostaram da ideia? ficou bem facinho de fazer né? e vamos falar vai tá um charme esse barrilzinho da calça de leite eu fiz essa versão aqui com o catavento e como vocês viram no vídeo aí também eu fiz uma outra ideia que vocês podem fazer também sem colocar o catavento só com o barril e o Chaves e dentro colocar gulazemas nesse aqui a gente colocou a argila dentro espetei o catavento e cobri com eu cobri com papel de seda picado mas você pode colocar aquele só cocó com bala de coco ou balinhas variadas nas cores do tema pode pôr também aquele pirulito gigante sabe? comprar um pirulito gigantão e colocar aqui que super combina também só usar aí a criatividade espero que vocês tenham gostado da ideia da ideia da dica se você gostou deixa seu like aqui e não esquece depois de terminar o vídeo corre no meu canal das meninas e vai ver a ideia delas também pra esse tema o link das meninas participantes tá aqui na descrição do vídeo também tá bom? espero todo mundo aqui no próximo vídeo um super beijo pra vocês tchau 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 tchau